E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, né? Se você quiser comprar, se você quiser se cadastrar, é super simples, é só me chamar no 199-96-378854. Nós estamos em todas as redes sociais, né? Todas não, né? Nossos principais, YouTube, Facebook, Instagram e Facebook, tá? YouTube, Facebook, Instagram, site de vendas. Todos disponíveis aí pra vocês, tá joia? E gente, conversa séria agora, hein? Quem tá acompanhando a gente, se não é inscrito, olha aí se tá marcado, inscrito. Se não tiver, clica aí no inscrever, ajuda a gente a crescer o canal, clica aí no curtir, porque, gente, isso aí ajuda demais de dar conta, né? Então, dá esse helpzinho aí pra gente, tá bom? Porque hoje mais da metade das pessoas que nos assistem não são inscritos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Combinado, então? Já estão se inscrevendo, né? Então, beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho das peças mágicas, tá? Toque mágico, lançamento aí da nossa vitrine, show de bola, nos tamanhos, né? Nesses dois novos tamanhos aí, na linha Costela de Adão. A linha Toque Mágico, né? As duas lançadas agora, é a de 1.3 e também a de 2.5. Por que Toque Mágico, Gi? Porque, gente, é um toque, tá? E ela já se fecha. Então, Toque Mágico, tá? A gente tem, né, esses dois tamanhos, tem outros também, que compõem, né, o jogo completo aí das Toque Mágico Costela de Adão. E o que eu acho show de bola nessas peças, que pra abrir, a gente abre aqui na lateralzinha, e todas cabem certinho uma dentro da outra, ou seja, você consegue também economizar espaço, tá bom? Gi, e esse produto? Micro-ondas, congelador, e aí? Somente geladeira, galera. Nada de micro-ondas, nada de congelador. Uma peça ideal aí pra vocês, né, estarem armazenando seus alimentos. Um bolinho, né, um almoço servido nessas peças. Olha que maravilha, né? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês têm que fazer? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e até mais. Tchau, tchau!